Música Grande ao Senhor, digno de louvor, aleluia, aleluia Tua bondade dura para sempre, aleluia, aleluia Louva e vende que o Senhor é bom, aleluia, aleluia Eu cantarei a bondade do Senhor, aleluia, aleluia Eu louvarei enquanto aqui viver, aleluia, aleluia Busquei ao Senhor e ele me respondeu, aleluia, aleluia Música